É a noite, é a morte É peroba do campo, no nó da madeira Cá em cá, cadeia, é uma tinta pereira É madeira de vento, como da ribanceira Mistério profundo, o queiro não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vó, festa da lumieira É a chuva chovendo, é a conversa inteira Das águas de março, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a machista dele Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, no desgosto, é um corpo sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um bom É um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata São as águas de março, fechando e verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de dor, é um corpo sozinho É uma cobra, é um pão, João é José Espírito na mão é o corte do pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é de inho, inho Esto, toco, oco, inho Aço e doida, ó Oite, horte, aço, anzol São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, pedra, o fim do caminho O resto do toco é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto do toco é um pouco sozinho Pau, pedra, o fim do caminho O resto do toco é um pouco sozinho É pau, pedra, o fim do caminho O resto do toco é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto do toco é um pouco sozinho Grazie, grazie ragazzi Grazie mille Io me sento in casa qua Eu sou já bresciano Ivete Sosa Uma pergunta ao volo Um peço como este Que é um pouco sozinho A música brasileira é paz, é alegria, é força, é energia Questa é a definição da música poplar brasileira Justo, Fernando Grazie Grazie Eu sou já bresciano Eu sou já bresciano Eu sou já bresciano Eu sou já bresciano Eu sou já bresciano